Essa é a eletrônica de um LG Inverter V 18000 ETUs. A placa da condensadora, a placa da evaporadora, motor da evaporadora, motor da condensadora e motor da condensadora. O porquê vocês veem dois motores aqui. Esse motor é um motor ventilador da condensadora, ele está novo e esse aqui é o que fazia parte do equipamento e esse daqui também, certo? Pelo detalhe aqui no eixo, dá para perceber que é um motor utilizado, que o eixo está com alguma oxidação. Esse aqui, novo, sem nenhuma oxidação e esse aqui com o eixo oxidado aqui na base. Vamos fazer um teste prático para a gente verificar qual dos dois ventiladores estão funcionando perfeitamente. Vamos agora efetuar o teste, um teste prático, simples, com a utilização de apenas um LED, ligando os terminais vermelho e preto, certo? E girando. O LED acende ao girar tanto para a direita quanto para a esquerda. Isso no caso de motor bom, do motor não está em curto. Os motores ventiladores BLDC, utilizados em equipamento inverter, eles são geradores de energia, eles são geradores de tensão. Esse é um dos motivos de não poder fazer a lavagem com a máquina no próprio local. Porque quando esse motor girar, esse cabo vai ter uma energia, que essa energia vai retornar para a placa, danificando a placa eletrônica do equipamento. Teste no segundo ventilador, que era o ventilador que estava sendo utilizado no equipamento, certo? Que é esse aqui, que o eixo está com uma corrosão. Olha ali o LED. E, movimentando o eixo para a direita e para a esquerda, o LED não acende. Esse motor está em curto circuito. O curto circuito que esse motor apresenta, ele retornava essa energia para a placa eletrônica. A placa eletrônica, por sua vez, se protegia, não se comunicando a placa externa com a placa interna da evaporadora. E aparecia no display da evaporadora, que é esse aqui, o erro 05, que era falha na comunicação. Simplesmente por causa de um motor ventilador em curto. A máquina parava de funcionar completamente. Precisando de agendamento ou orçamento para serviços, favor ligar no DDD 81 985 80 2677. Agradecemos a preferência.